Pessoal, continuando o conteúdo da aula passada, da revisão da prova do segundo ano, no vídeo anterior a gente falou sobre os fenômenos físicos e químicos. O que a gente vai falar nisso? A gente vai falar sobre as fontes de energia. O que são fontes de energia? São as fontes em que a gente consegue retirar a nossa energia. A gente pode usar tanto em eletricidade, como em calor, como em outras formas. E de onde a gente tira essas fontes de energia? Aqui no Brasil a gente utiliza muita energia elétrica e uma fonte de energia que a gente usa é a hidrelétrica. Mas antes da gente falar sobre a hidrelétrica, vamos falar sobre dois conceitos iniciais de energia, que são as energias renováveis e as não renováveis. O que são energias renováveis e não renováveis? Fontes renováveis. E as fontes não renováveis. As fontes de energia renováveis, elas são energias que são... As renováveis a gente consegue retirar da natureza do mesmo jeito em que elas se recompõem. E o que a gente consegue retirar da natureza do mesmo jeito em que elas se recompõem? A gente consegue retirar a energia solar, não é? No caso, são fontes de energia. Que ao mesmo tempo... Que ao mesmo tempo... 1, 2, 1, 2, 1. As fontes de energia renováveis são as energias que ao mesmo tempo que a gente consegue retirar, que a gente extrai, ela consegue se renovar. Quais exemplos que a gente tem? A gente tem a energia solar, a gente também tem a energia eólica, a gente também tem a hidrelétrica, as energias hidrostáticas. A gente tem a energia eólica, a energia solar, hidrostática, a gente tem as energias geotérmicas. E a gente tem a energia da biomassa. A gente tem essas 5 energias, essas são as 5 principais fontes renováveis que a gente consegue estudar. E o que são as fontes não renováveis? As fontes não renováveis são fontes em que a gente não consegue extrair da natureza da mesma forma que ela se recupera. Tem muita coisa que a gente não consegue, que a natureza não consegue recuperar. Por exemplo, o petróleo. O petróleo é uma fonte não renovável. Por quê? Porque demoram milhões de anos para a natureza conseguir fazer e a gente está extraindo a uma velocidade muito alta. Então, as fontes não renováveis são as fontes que não conseguem se recompor. A medida que são extraídas. Que exemplo a gente tem de fontes não renováveis? A gente tem duas principais fontes não renováveis, que são as dos combustíveis fósseis. E a gente também tem uma fonte de energia não renovável, que é a energia nuclear. Ok. A gente já entendeu que são fontes renováveis e as fontes não renováveis. A gente já tem exemplos de energias. Então, a gente vai focar. O que é a energia solar? A energia solar é a energia que a gente pega, a energia que vem do Sol. A gente pode dividir essa energia solar em basicamente duas. A gente pode usar tanto o calor do Sol como a energia, como a luz do Sol. No caso, a energia solar, como o próprio nome que ela fala, já vem do Sol. Quando a gente usa ela em forma de calor, que é quando a gente coloca os painéis solares na nossa casa para esquentar a água. Quando a gente usa uma excelente ideia de como usar a luz do Sol, a gente usa um determinado, a expressão que a gente usa são as partículas, são os painéis solares, eles são chamados de heliotérmicos. Por que térmicos? Por que térmicos? Porque eu estou usando o calor do Sol. Mas também existe outra forma de usar, que é usar a luz do Sol como energia. Existe um outro tipo de painel, que geralmente as pessoas usam para produzir energia elétrica, que ele é chamado de painel fo... Deixa eu pegar para a outra caneta... O que são os painéis fotovoltaicos? Eles transformam a luz do Sol em energia elétrica. Diferente das heliotérmicas, que pegam o calor do Sol e aquecem para produzir, ele pode produzir tanto energia elétrica, como produzir calor para a água da nossa casa. Mas geralmente a gente coloca como sendo produzido em casa, para produzir calor. Eólica. O que é energia eólica? A energia eólica é muito usada aqui no Brasil, principalmente ali no Nordeste. Geralmente, em locais onde tem aqueles, não são moinhos, são cataventos. É uma região de muito vento ali, principalmente porque está bem próximo ao mar. O que eles fazem? Eles aproveitam aquele vento para produzir energia elétrica. E essa energia elétrica, ela é renovável, ela é sustentável também. Igual a energia solar, ela é sustentável. E com isso, com o vento girando aquela hélice dos cataventos, se produz energia elétrica através dos pistões e das engrenagens. A energia solar, deixa eu anotar aqui, né? A energia eólica, ela, no caso, usa a força do vento, dos ventos para produzir energia elétrica. A energia solar se usa tanto o calor como a luz para produzir energia. Aqui usa as forças do vento para produzir energia, girando as hélices. A energia hidroestática é a principal fonte de energia aqui do Brasil. O que são energias hidroestáticas? São as usinas hidrelétricas. O que que fazem? A energia hidroestática, a gente precisa cavar um fosso bem grande para conseguir armazenar uma grande quantidade de água, para que essa grande quantidade de água tenha um certo peso. Com esse peso, consigam girar as engrenagens, consigam girar os pistões para produzir energia. Ou seja, usa a força e o peso da água para produzir essa energia. Por quê? Porque, a partir de um determinado volume, ela consegue empurrar bem forte a água que está ali no fundo para gerar aqueles pistões para produzir essa energia. A gente também tem a energia de biomassa. Vamos pular a geotérmica, vamos primeiro para a biomassa. O que é a biomassa? A biomassa é... eles pegam materiais orgânicos, materiais... restos de alimento, lixo, orgânico, geralmente, fazem esse lixo entrar em decomposição. Eles cavam um fosso um pouco fundo, nem tanto, né? E isolam um pouco ali e tampam para que aquele material em decomposição... Às vezes, vão até detritos, restos de matéria fecal. E, com isso, essa biomassa vai produzir gás metano. No caso, é a matéria em decomposição. E com... Posição... Que produz o metano... A biomassa, ela é uma matéria de decomposição que produz gás metano para queima. Para que essa queima consiga gerar energia. Que tipo de energia? Eu posso gerar energia em forma de calor. Como em muitos locais isolados, locais de fazendas, chacas, essas coisas... Eles estão produzindo muito, atualmente, biomassa. Para não usar o gás de cozinha, né? Eles estão usando o próprio gás metano no fogão. Às vezes, até o fogão na linha, mas eles estão produzindo gás metano para uso no fogão. Ou eu posso usar esse gás metano para queimar, para produzir energia elétrica também. Igual pode fazer com combustíveis fósseis. A gente também tem as geotérmicas. O que são as usinas geotérmicas? A gente cava um fosso bem fundo, bem fundo mesmo, lá no interior da Terra. Para a gente conseguir pegar aquele calor que tem na Terra, lá quase no inferno mesmo. E com isso, aquele calor é transformado em energia. Pode ser energia elétrica, pode ser energia térmica. Usar só aquele calor para aquecer alguma coisa. Por exemplo, passar um encanamento ali embaixo e subir para a gente obter água quente. É um pouco caro, é de pouco uso no mundo, mas também é uma energia que pode ser utilizada. A geotérmica. E esses são os exemplos de usinas de fontes de energia das renováveis. Vamos falar um pouco sobre o problema das renováveis. Qual o problema da energia solar? O maior problema da energia solar atualmente é a mineração dos componentes que se usam para criar esses painéis. No caso, eu vou colocar os problemas de verde. Vou colocar aqui como mineração. O maior problema da energia solar é a mineração. Para conseguir fabricar os painéis, tanto o heliotérmico como o fotovoltaico. Mas principalmente o fotovoltaico. Por quê? Porque usam um determinado metal que é um pouco difícil de encontrar. E minerar ele é um pouco difícil. E a gente vê os problemas da mineração acontecendo como aconteceu em Mariano e Brumadinho. Na energia eólica. Tem o problema da mineração também? Tem. Então é um dos problemas. Outro problema da energia eólica é que eu preciso de uma área um pouco grande para produzir. Então eu vou ter um certo desmatamento ali. Então vai ter um pouco de desmatamento. Outro problema da energia eólica é o barulho que aquilo faz. Porque não sei se todo mundo já foi para o Nordeste. Mas quem foi, provavelmente viu que se foi naquela parte que tem aquele escatamento lá. Viu que aquilo faz um barulho muito alto. E além do barulho, também tem o problema das aves. Se for uma região que tem aves migrando, as aves vão ter que parar de ir por ali. Por quê? Porque aquelas hélices matam muitas aves. Então tem o problema do barulho. E tem o problema das aves. Esses são os principais problemas da energia eólica. Quais são os principais problemas das usinas hidroelétricas da energia hidroestática? Eu preciso destruir uma área muito grande para eu conseguir produzir uma quantidade de energia suficiente. Ou seja, eu tenho que despovoar uma cidade. Eu tenho que destruir uma fauna, uma flora para eu cavar um buraco enorme. Para eu conseguir represar um volume grande de água para eu produzir energia. Então, a gente tem desmatamento como sendo o principal. E as represas também, né? Ela também é um problema muito grande. Porque outro problema de represar é que aquilo vai acumulando de areia e poeira lá embaixo. E vai sempre ter que ficar tendo aquela manutenção de ficar tendo aqueles rejeitos ali de baixo. São dois problemas principais das usinas hidroestáticas. Qual é o problema da biomassa agora? A biomassa, ela tem dois problemas. O primeiro é a alteração do uso do solo. Por quê? Porque eu vou ficar jogando material de decomposição ali o tempo todo. Então, aquele solo, ele não vai ficar um solo muito bom por muito tempo. Não vai ficar sendo... Aquele solo vai ter uma determinada estragada ali no caso, né? Tem a alteração do uso do solo. Outro problema muito grande na biomassa é a queima. O que essa queima faz? A queima da biomassa produz gás carbônico. Então, a queima produz CO2. O que é o CO2? CO2 é o gás carbônico. É um gás que ele faz aumentar o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Vamos supor que o efeito seja o nosso planeta. Aqui, de azul, seja a nossa atmosfera. Está bem desregulado. Não sei a gente ver muito bem. E, de vermelho, eu vou colocar como ser os raios solares. Certo? Então, a raiz chega aqui no nosso planeta, vem, aquece o nosso planeta, o calor e ele vai embora. Certo? Só que o efeito estufa, vou colocar o efeito estufa de preto. O efeito estufa entra aqui, ó. E faz com que os raios entrem, mas eles não saiam mais. Ou seja, tem um aumento de temperatura. Esse é o problema da queima, da produção do gás carbônico. O efeito estufa, então, vai sempre aumentar a temperatura. Ela acontece no planeta todo de uma vez? Não. Ela acontece em determinados pontos. Ou seja, vai criando um efeito estufa aqui, vai criando outro aqui, vai criando outro aqui. Não acontece no planeta todo de uma vez. Mas, mesmo assim, é um calor que entra e não sai. A gente está vivendo uma época em que a gente está morrendo de calor sempre, né? Em todo lugar que a gente vai hoje em dia, a gente vê um ar condicionado. E por incrível que pareça, em Brasília, determinados momentos atrás, tinha até... Não era neve, mas era uma certa concentração de gelo. Aqui fazia muito frio e agora a gente sofre com calor. Qual o problema das usinas geotérmicas? O primeiro é que a gente vai ter que cavar um buraco muito fundo e, para isso, a gente vai ter que usar muitos materiais. E, com isso, tem a mineração e tem o desmatamento, o barulho. Isso aí é mais a mineração mesmo, para conseguir cavar os componentes. Agora a gente vai falar sobre as condições não renováveis. Deixa eu apagar aqui. O que são as condições não renováveis? São as que não conseguem se repontuar com o tempo. Vamos falar primeiro sobre os combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis, vou colocar como CF aqui, combustíveis fósseis, eles são combustíveis, eles são materiais que eles ficam... Eles são minerais que a gente extrai para a gente consumir, para produzir a energia. E o que são esses minerais? São o petróleo, o gás natural e o carbono mineral. Ok. O que a gente faz com esses combustíveis fósseis? A gente queima eles, literalmente taca fogo neles para produzir energia. Geralmente, quando o Brasil está com uma grande quantidade, com pouca água, quando a gente entra em crise, a nossa quantidade de energia até aumenta, vai para a bandeira vermelha. E o que eles fazem? A quantidade de água nas hidrelétricas não é suficiente para suprir a quantidade de energia que a gente usa. Então eles pegam tanto o carbono mineral, como o petróleo, e queimam nas usinas, para que aquela queima possa produzir energia elétrica, para a gente poder usar. Então é por isso que esses produtos aqui são caros, não são baratos, e é por isso que entra na carifa vermelha. Por quê? Porque eles são bem caros. E, como eu falei, o problema da biomassa, o maior problema dessas usinas, o primeiro é a mineração, vou colocar de verde. O problema dele é a mineração e a queima, que é a produção de CO2. de gás carbônico. A gente usa muito petróleo para quê? No nosso carro, combustível fóssil que a gente usa, gasolina, o que produz mais gás carbônico, que sai lá no escapamento. Gás natural. Gás natural a gente não utiliza tanto aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. A gente tem o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. A gente extrai o nosso gás de cozinha no petróleo, a gente não usa tanto gás natural. Até porque aqui no Brasil a gente não tem tantas reservas assim. A gente também tem a energia nuclear. O que é a energia nuclear? A energia nuclear, a gente já teve utilização de energia nuclear no Brasil. Eu acho que ainda tem uma usina que funciona, eu não tenho certeza. Mas a gente tem a energia nuclear funcionando, por exemplo, no Oriente Médio e no Japão. No Japão, que a gente vê direto, que sempre acontece algum acidente ali e preocupa o mundo todo. Por quê? Porque a energia nuclear, ela é uma energia que eles pegam o calor de um material radioativo, que geralmente é o urânio. Eles pegam o calor do urânio. Vou colocar aqui o urânio. E transformam isso em energia elétrica. A gente viu muitos problemas disso ao longo da história, como por exemplo, o que aconteceu em Fukushima, como o que aconteceu em Chernobyl. A gente já teve acidente nuclear aqui no Brasil, ali em Goiânia, né? O caso do Césio 137. Quem tiver estômago, eu sugiro que assista. Quem não tiver estômago, eu sugiro que não assista. Quais são os problemas da energia nuclear? A energia nuclear, ela tem três principais problemas que, na minha opinião, são os mais ligados dentre todas as outras. O primeiro problema é a manipulação desse material. Como assim é uma manipulação? É um material radioativo. Eu preciso que as pessoas que estão ali trabalhando com isso, tenham uma roupa toda específica para isso. Uma roupa isolante que não deixe passar tanta radiação assim para ela. Então, eu tenho a manipulação. Outro problema muito grande com a energia nuclear é que sempre tem, em qualquer lugar do mundo, não acontece só aqui no Brasil, desvios. O desvio desse material, desse material do urânio, por exemplo, para produzir energias, ou energia não, para produzir armas nucleares. Isso acontece muito. No Japão, no entanto, o Japão não mexe muito com armas. O Japão é um país mais específico. Mas o Oriente Médio é um país que produz muitas armas. E o pessoal sempre fica, o mundo inteiro sempre fica, principalmente a ONU, falando para de produzir armas nucleares, para de produzir, para de produzir. Por quê? Porque é muito perigoso para o mundo inteiro. Se houver um acidente nuclear com essas armas, ou se houver um vazamento, igual aconteceu em Chernobyl, que a Europa inteira ficou preocupada, que afetou grande parte da Europa ali, é um problema muito grande. Então, o desvio de material, o desvio clandestino de material, né? para a produção de armas, para... O terceiro grande problema sobre a energia nuclear é o rejeito. O que é que eu vou fazer? Eu já usei grande parte daquele urânio ali, ele não está me servindo mais e eu preciso jogar fora. O que é que eu faço com o lixo radioativo? Então, tem os rejeitos, né? Ou o lixo radioativo. Esses são os principais problemas para a energia nuclear. Então, pessoal, essa foi a aula de fontes de energia. Também tem, junto com a fontes de energia, também teve o problema da utilização de energia, que é a energia de meio ambiente. E a gente estudou isso, que são os capítulos 3 e 4 da apostila. E, no próximo vídeo, eu vou trazer outro assunto que a gente abordou em sala de aula para a revisão da prova.